Agora é o fruto da ribeira Eu não temerei na dor Sei que parabéns do meu Só não deixou de brilhar Oh, oh, oh A minha vida está aqui meu Eu sei que tu posso vender É ele que me fortalece Eu vou seguir com o resto O meu Deus, o meu Para a raça mais alta que eu Eu sei pra onde vou Como a minha dor Quais alturas são filhos de terra Eu vou seguir com o resto O meu Deus, o meu Para a raça mais alta que eu Eu sei pra Como a minha dor Quais alturas são filhos de terra Eu vou seguir com o resto Eu vou seguir com o resto O meu Deus, o que eu preciso A minha vida é um capa Descobro do meu coração Ainda a vida da rua A voz do meu céu Então eu vejo o brilho das estrelas Eu não sei o que é legal não Eu sei que parabéns do meu O sol não deixou de me dar Eu sei que parabéns do meu 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 Eu vou seguir com o pé, porque eu vou A faixa mais alta que eu, eu sei pra onde eu vou Como a águia foi, mas a altura é seu filho de Deus Eu vou seguir com o pé, porque eu vou A faixa mais alta que eu, eu sei pra onde eu vou Como a águia foi, mas a altura é seu filho de Deus 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 Mas a altura é seu filho de Deus